E aí, galera, vamos que vamos, mano, que da hora, mano. Mano, espero que a imagem esteja boa aí pra vocês, mano, porque... A imagem não ajuda muito aqui. Olha que da hora, mano. Cara, você olha lá de cima, lá, mano, parece que é bem pequena a pista, mas ela é grande, mano. É foda, mano, não tem nem como acompanhar os caras. Os caras tem carro preparado aí também, mano. Tem um alt-TT aqui que eu vou deixar passar só pra vocês verem, galera. Mostrei pra vocês no vídeo passado. Ó, não vai poder passar da Tracker. Vai ter uma Tracker na pista que não vai poder passar, não vai poder fazer a ultrapassagem nela. Mas os caras estavam querendo acelerar, mano. Bastante carro na rua, hein, mano. Bastante carro na rua. Cara, tem um jeto atrás de mim, 2.5. Tá com diretão, mano. Escapamento esportivo, né. Rolizinho legal, hein, galera. Bastante carro. Ah, tem uma Porsche carreira lá na frente, né. 4S. Não sei se vai ter rede de largada, acho que não vai ter, não. Os caras querendo acelerar tudo aí, ó. Caraca, o jeto tá muito novo aqui, mano. Aí entrou um Subaru agora, mas esse Subaru é diferente, mano. Bonito pra caramba, galera. Subaru. Caramba, dá uma hora o passeio aqui, hein, galera. Pra quem não assistiu o vídeo passado aí, mostrei pra vocês também, né. Playlist aí. Ah, claro, o Motopark Club. Motopark Club não, Motopark HT. Desculpa aí. As aceleradinhas, né, imagina. Ó. A gente tá respondendo bem, hein, galera. Ó os caras acelerando, né. Aí, ó. Pode passar à vontade, ó o ATT aqui do lado. Ó o ATT aqui. Bora. Beleza, loucura É sua, ó André É sua, André, vai acelerar muito só Tá direitão aí, ó Vou dar uma aceleradinha nessa reta aqui, galera Vixe, eu mandei um escapou A puta do cara da porra, mano Só acelera mesmo, mano Tá nem aí, não Dá de boa, né Vamos dar aqui na quebrinha aqui Esse carro é forte demais Já tô até acostumando com a pista, hein Ó, que louco Dá uma hora, galera Veio aqui, mano Autódromo em Piracicaba, mano Tem bastante carro, hein, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Os carros dos caras é tudo preparado, mano O meu originalzinho O originalzinho não faz nem barulho Os caras correm, mano Os caras correm, mano Tá de boa, né, galera Tem como não, tem muito carro, mano Tita dele tá bonita, hein, mano Essas rodas ficou da hora Casou bem Passei na curva, hein A hora, hein, galera A hora é demais, mano E aí, mano Bom demais, mano Bom demais Caraca, curti, hein, mano Curti mesmo Aí, galera Meu outro câmera Meu outro câmera Só tudo passou, velho Esse bicão é circo, hein Toma E aí, nego Olha o bora Esse bora é bonito, hein Esse tá bonitão, hein, galera É fora que você já vai se empolgando, tá ligado Você já vai crescendo a pista Você já vai se empolgando Mas ainda Olha o bicão Esse aqui é bonito também, mano Esse é preparado Olha o TT, galera Aqui tá molhado O pessoal poderia sair fritando, tá ligado? Esse cara coloca alguma coisa aqui Apoi, cheia Apoi, cheia Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto